Francisco Filho, Chico Filho, tem informações de uma mulher grávida, presa em flagrante. Chico Filho, pelo amor de Deus, você é pai, eu sou pai, tivemos as esposas gestantes, a gente sabe da fragilidade, a gente sabe o quanto a mulher fica sobrecarregada, biologicamente, fisiologicamente, mentalmente. A gravidez em si, ela já exige muito da mulher, pelo fato de estar gerando um outro ser no seu ventre, no seu corpo. Quer dizer, nesse caso, essa pessoa que foi presa, encontrou energia para fazer coisa errada, Chico. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde para você, Eliezer, todos que acompanham a nossa programação. Eliezer, eu fiquei surpreso, porque ao encontrar essa mulher gestante, ela estava até um pouco debilitada, imaginei. Ela deve ter sido agredida pelo companheiro, alguém pela rua, ou está passando mal. Mas, fazendo aqui na delegacia, se a pessoa é gestante, ela não está muito bem, ela tem que procurar uma maternidade, um hospital. Só que aí, a turma, os homens da polícia militar, do primeiro batalhão, disse, não, Francisco, ela é acusada. Mas, como assim? Ela desferiu uma facada nas costas do próprio companheiro, ali na Praça da Bandeira, na região central da nossa capital. O motivo, ciúmes. Eles estavam passeando, normalmente, quem sabe aí a procura de algum presente, né? Já que ela está grávida já de nove meses, a qualquer momento ela vai ter um bebê. Ele começou a paquerar duas moças, viu? Ela não gostou, não. Ele desferiu uma facada nas costas dele. Ele foi levado para o hospital de urgência de Teresina. Mal, mas não corre risco de morte, está bem, certo? E deve voltar para casa. Detalhe, não é a primeira vez, não. Em outras três oportunidades, ela desferiu facadas nele também. Casal meio estranho aí, né? Por conta de ciúmes e ela desconta nele mesmo, né? Para valer com arma branca. Ela está grávida, né? Do quarto filho deste homem, que mais uma vez, passa bem. Rapaz, levou uma facada nas costas. Vamos conferir. Essa faca que foi utilizada para perfurar as costas de um homem que não teve a identidade revelada na Praça da Bandeira, região central de Teresina. Uma mulher com ciúmes acabou desferindo essa facada no seu companheiro. Ela grávida, nós temos imagens dela chegando aqui na central de flagrantes. Ele foi encaminhado para o hospital de urgência de Teresina, o HUT, em estado delicado. Ela desferiu um golpe de faca nas costas da pessoa que vive com ela. Cortou ainda a mão dele e ele foi levado para o HUT, foi socorrido e levado para o HUT. O estado dele lá estava grave. Segundo ela, ciúmes, ciúmes dele, né? Inclusive, ela disse que de outras vezes já tinha desferido golpes de faca contra ele. Dois golpes de faca contra ele lá. A gente fez o socorrimento, entrou em contato com o SAMU, levado para o HUT e trouxemos ela aqui para ser feito os procedimentos. Ela confessou que mora com ele, tem três filhos, inclusive está grávida, nove meses, certo? Ela suspeitou que ele estava com o caso amoroso com duas mulheres na praça e de certo que ela não se contentou, deu duas perfurações de faca, uma nas costas e a outra na mão. E logo em seguida ela correu, tentou esconder aqui a faca, enterrando, mas testemunho ocular informou onde estava a faca e nós conseguimos localizar a faca. Está vendo aí, seu Elieze, amigos telespectadores? Mais uma situação aí de violência na rua de um casal que, na maioria das vezes, você pode, as pessoas que procuram as informações, as notícias, infelizmente o homem que ataca as mulheres, dessa vez não. Foi a mulher que realmente atacou o homem e na Praça da Bandeira após ele paquerar duas garotas. Ainda bem que ele está bem, não corre risco de morte, ela foi levada para a central. Eu duvido muito, viu, dela ter ficado presa, até mesmo pela situação que ela se encontra, gestante, nove meses. Eu tenho certeza também que ele não fez nenhum boletim de ocorrência contra ela e eu não tenho dúvidas, viu, dele já ter recebido até mesmo a alta médica e voltado aí para casa. Pois bem, Chico, que situação, hein? Essas pessoas que estão na condição de rua já estão ali expostas a uma série de vulnerabilidades. É a insegurança alimentar, é a falta de um teto, é a exposição à violência. Há uma série de outras situações que podem afetar negativamente. E ainda tem os conflitos de convivência. Não dá para pensar que ali é uma selva, que não tem lei, que não tem regra, que porque está na rua tudo pode. Não é bem assim. Tem um mínimo de limite ali nas relações humanas. E o que chama a atenção, né, Alésia, é porque, assim, é um casal, até então, um casal como qualquer outro, né, ela estava bem vestida, ele também, e agora, assim, carregando uma arma branca. Você viu ali a faca, né, uma faca considerável, né, independentemente do tamanho não, mas é uma arma branca. E o que será que ela fazia? Será que é para se proteger, para atacar alguém, ou até mesmo, para uma eventual situação que aconteceu, para surtar e quase matar o próprio companheiro por conta de ciúmes na rua, essa polícia também tem que investigar, a arma foi apreendida e levada para a delegacia. Tem que investigar, saber por quê, puxar o histórico, verificar se não já tem ocorrências anteriores envolvendo essa mesma pessoa. É cuidar, porque, em algum momento, um inocente, um de fora, uma pessoa distante daquele ciclo pode ser afetada, injustamente pode ser afetada pela ação, ali, imperiosa dessas pessoas. É como a própria polícia falou, né, em outras oportunidades, ela desferiu também golpes de faca nele. Acredito que não foram violentos como a de ontem. Imagina só, ela tendo um ataque de ciúmes com pessoas na rua por conta dele. Pessoas inocentes podem ser mortas, feridas. Enfim, a polícia tem que investigar para que isso não ocorra mais. E detalhe, né, gestante de nove meses. Tem que pensar, pelo menos, na criança, né? Principalmente. Já que está difícil conviver com outro adulto, mas pensa na criança, para que seja bem gerada, venha com saúde. É o quarto, viu, Lésio? É o quarto. Se um, a gente tem a maior dificuldade, né, para cuidar bem, né? Acompanhar, passo a passo. Imagina só, uma pessoa que é vulnerável a tanta situação, né, situação de rua, não tem emprego fixo, depende de rendas aí, e sim, de terceiros, e é muito complicado, né? E agora, nessa situação, onde poderia ter o pai, né? Poderia ter o pai morto, o pai sequelado, né? E não ajudando a criar o quarto filho desse casal. Tá certo. Francisco Filho, Chico Filho, muito obrigado pela sua participação e até a próxima oportunidade. Grande abraço. Até qualquer momento, com mais informações. Tchau. Tchau.